Onde a gente tá? Mike, onde a gente tá? Eu não sei, Benquim, eu não sei. Onde a gente não tá no quarto, numa cama, isso é muito estranho? Que que é isso? Que lugar é esse? Eu conheço o lugar, calma aí, calma aí. Não! Mike, a gente tá na Mike Airlines, moço, a gente deve ser... Eu não acredito nisso, Mike, a gente tá trabalhando na sua companhia aérea, moço. Olha a Gol ali do lado, azul, tem aquela American Airlines. Mike, a gente tá trabalhando numa companhia aérea. Que coincidência, eu tô trabalhando na minha companhia. Então eu sou o dono? Ah, não. Não, você não é o dono, a gente tá no corpo de uma outra pessoa que trabalha na sua companhia aérea. Enfim, moço, vai pra fila lá e atende a galera. Eu sou muito ruim pra clientes. Mas atende a galera aí, atende aí. Enfim, vamos falar a senhora, o que você deseja aí? Moça, oi, o chefe está chamando vocês, é melhor vocês irem lá. Ai, droga, já chegamos no corpo dessa galera já com um problemaço. Ah, querendo trabalhar já, enfim, vamos lá falar que eles estão de chefe. Peraí, eu sou o chefe, não? Talvez esse chefe seja o outro chefe. Se quiser ser o gerente, enfim. Né? Oi, moço, você se chamou nós dois? Lembrando que você é uma mulher, Mike. Tudo bem? O voo do Portão 4 está sem comissários de bordo. Preciso que vocês dois vão lá e façam essa substituição. Não há tempo a perder. Corram! Como assim a gente... Eu sou atendente aqui, eu tô vendo os ingressos aqui mesmo. Né, olha aqui, eu sou atendente também, peraí. Mike, pelo jeito, a gente vai ter que então virar comissário de bordo. Comissário de bordo é aquela mulher, o homem que fica no avião, que serve comida, que dá aqueles avisos de apertar os cintos e tudo mais, enfim. Como se fosse o braço direito do capitão. Enfim, vamos lá, né, gente? Tem que aproveitar essa vida aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Moça, cuida lá. A gente vai pra correr, peraí, que vamos logo. Vamos logo, Mike, vamos logo, vamos logo. Mike, você sabe qual que é o voo? Portão 4, pra que local é o Portão 4? Ah, Buenos Aires, Paraná, não, né, não. Vai, Mike. Passa no detector, Mike. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, já atendei, a gente não tem tempo a perder. Ok, galera. Essa mudança de vida hoje vai ser legal, Mike. Vai ser interessante. Vai ser legal mesmo, hein? Rapaz, o comissário de bordo é muito legal. Né, vamos ver então, eu sempre fui viajar de avião, mas eu nunca vi, tipo, qual era o outro lado. É aqui mesmo, Mike, é aqui mesmo, é o Portão 4, esse aqui é o Portão 4. Vamos lá, então. Aqui já é a filha de embarque, meu Deus, para que todo mundo já entrou, vamos, 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 vamos. Mike, Mike, vamos lá, vamos lá. Oi, moço, tudo bem? Oi, estávamos esperando vocês. Assim que chegarem, conversem com o capitão, ele dará mais instruções. Ok, vamos lá, Mike. Olha o avião, Mike. Mike, o que eu estava dizendo, moço? Eu sou do avião. A gente sempre viajou de avião e a gente ficava sentado no banco. É a primeira vez que a gente vai ser realmente comissário de bordo. Nossa, vai ser muito chato, hein? Porque comissário de bordo passa por cada coisa, hein? Né, deixa eu dar uma olhada, Mike. Olha só, aqui está a cozinha para a gente servir os clientes. Olha o tanto de gente. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos aqui a Marcarais, eu vou. Enfim, depois a gente faz isso. Né, então depois. Oi, oi, capitão. Capitão? Capitão, tudo bem? Olá, vocês são os comissários deste voo? Sim, somos. Prazer, sou o piloto João, junto com o copiloto Matias. Conduziremos este voo com extrema segurança. Vai ser um prazer voar com vocês, moço. Boa sorte. Falei assim para ele. Vamos ver se é outro cara, Mike. Ele falou o seguinte, ó. Já alertaram os tripulantes, pois estamos quase decolando. Sim, senhor. E vamos avisar os tripulantes imediatamente. Mike, então vamos fazer o aviso para os tripulantes que o voo vai começar. Então faz o seguinte, Mike. Você que eu só faço normal mesmo, dá os avisos aí. Então eu vou ver se está todo mundo com a mesinha trancada e se está com as cadeiras em posição vertical, ok? Ok, vai vendo, oi. Ok, vamos lá então. Tudo certinho, tranquilo. É que eu vou improvisar, não sei muito bem o que falar, mas enfim. Atenção, passageiros aqui do voo 4444, com destino a sei lá onde que destino é esse. Enfim, máscaras de gás cairão à sua esquerda durante o voo. Tem banheiros atrás. Mas é que eu não sei falar isso. Pelo amor de Deus, Mike, eu falo. Vai dar uma confi... Confira se está tudo certinho. Senhores passageiros, bem-vindo ao voo 444, com destino a... Ao destino que vocês querem chegar. Lembrando também, nós agradecemos a escolha da companhia aérea Mike Airlines. Gostamos de avisar no momento que vocês devem fechar as mesinhas, deixar seus assentos e poltronas na posição vertical. Desliga o celular aí. Desliga os celulares. Que possuem modo avião, serão permitidos em modo avião, apenas em voo de cruzeiro. Lembre-se também de prestar atenção no aviso de atar cintos e em alguns instantes estaremos decolando. Dejamos todos vocês a uma boa viagem e logo após alguns minutos iniciaremos também nosso... Serviço de bordo. Serviço de bordo. Nosso serviço de bordo. Muito obrigado. Muito cinto aí, mulher. Apertei. Mike, está tudo certo aí na frente? Tudo certo, tudo certo. Ok, vou ver o capitão. A gente já começa a decolar. Eu acho que está tudo certo. Vou fechar essa... Peraí, deixa eu deixar aberto. Enfim, isso. Avisa lá o capitão, na verdade. Eu vou preparar já algumas coisas aqui da comida. Atenção, cheque para o bordo. Mike, seguinte, ó. No serviço de bordo hoje a gente vai servir coca, balinha, água, batata frita e água também e minhoca marciana. Mike, minhoca marciana eu acho que não está na lista. Ou talvez esteja. O que é isso? Não sei, talvez tem, mas enfim, vou avisar aqui para a galera. Avisa aí para a galera, ok, Mike. Daí eu vou pegar as outras coisas já para a gente. Atenção, tripulação. O serviço de bordo está iniciado. Nossa, assim que você... Peraí, você tem que fazer com essa voz mesmo? Tipo, essa voz... Tem isso, nunca ouviu não? Eles mudam as vozes. Tá bom, tá bom. Então, Mike, me ajuda a separar o negócio aqui e vem junto comigo para pegar algumas coisas, ok? Deixa eu pegar a batata frita também. Ok, ó, Mike, eu estou bala, estou bala, estou bala. Ah, agora não precisa. Eu vou pegar a minhoca marciana, apesar de eu achar que ninguém vai pedir, Mike. Ah, enfim, deve ser ele um doido aqui, né? Né, então. Eu vou botar dois de cada galera aqui na frente para ficar mais fácil e tranquilo. Vamos lá, então, começar, moço. Vamos lá, então. Deixa eu só guardar a minhoca marciana aqui. Olha aqui para a esquerda ou olha aqui para a direita, tá? Não querendo nada, senhor? Nada. Oi, senhor. Não quero nada, valeu aí. Só quero observar o céu, mas assim, obrigado, ok? É que isso aqui eu não quero nem nada. Ó, eu acho que quem está com a mesinha já está preparado, Mike. Deixa eu ver, cara. O que você quer, moço? Não quero nada. A única coisa que eu quero é que você me deixe dormir tranquilo. Eu sei como que é. Olá, gostaria de um pouco de batata frita. Obrigado. Claro, tenha um bom dia. Lembre-se, Mike Airlines. Cospira distâncias encurtando caminhos. Isso mesmo, isso mesmo. Não quero nada, obrigado. Ok, vamos dar uma hora aqui. Você me quer um suco. Tem suco? Não, eu vi. Quero as balinhas, por gentileza. Balinhas estão, muito bom dia. Olá, moço, tudo bem? Quero uma coca. Coca, com certeza. Coca temos. Oi, moço, tudo bem? Você viu meu marido? Um homem alto, gordo, que tem uma voz bem grossa. Ele deveria estar aqui comigo. Mike, você viu? Desculpa, senhora, mas acho que não tenho nenhuma informação referente ao homem gordo, alto, com uma voz grossa. Era uma voz meio... Ah, sim! Eu acho que era uma voz desse mesmo, ela concordou, mas enfim. E esse gótico aqui? Está dormindo. Está dormindo? Bom, aqui está vazio, deixa eu ver. Vocês teriam um pouco de minhoca marciana? É, faz sentido com você, moço. Claro, teríamos sim. Estou aí para você. Opa, desculpa, senhor. Desculpa, não era para aparecer na sua mesa aqui o negócio. Enfim, moço, pega por aí. Esse balinha aqui pega. Não quero nada, só quero ir para a guerra. Ok, tranquilo. Você vai um dia. Oi, moço, tudo bem? Vou querer uma água sem gás, por favor. Água sem gás está aqui. Opa, água sem gás. Enfim, água sem gás aí. Tá, não consegui colocar por algum motivo. Quero um refri, mas traz logo, senão ele esquenta. Isso aqui é a Regina KZ. A Regina KZ, o que é isso, a Regina KZ? Você encontra o famoso aeroporto, hein, rapaz? Verdade, hein? Essa moço vai querer o quê? Posso mudar de lugar? Claro que você pode. Gostaria de falar uma regra aqui da Mike Airlines, com o espinho de distância e cortando caminhos, que se você ver algum lugar vazio, você pode sentar, porém, que não possa ser lugares de primeira classe, classe ou espaço ou conforto plus, ok? O lado da Regina KZ. É, você vai mudar. Por que ela está de saco hoje? Esquenta! Esquenta! Eita, a mulher está triste ali. Oi, moço, tudo bem? Ah, está dormindo. Ah, uma balinha, por favor. Deixa eu ver esse cara aqui. Aceita uma água. Água, água, água. Temos água aqui, sim. Água, enfim, não consigo colocar água aqui. Vou colocar aqui pra cima. É que conhece que ele é velho. Nada não, viu? Que velho. Ele é velho ali do canto. Ele é um mago? Não é um mago? Que... Finge que não conhece. Talvez ele não saiba de nada. A primeira classe agora, Peck. Ok, a primeira classe é a mesma coisa. Não, agora tem que ser... Tem classe. Já diz o nome, né? Ok. Bom dia, senhores passageiros. Bom dia, senhores passageiros. Mike Airlines. Aqui quem fala é o comissário de bordo. João. Enfim, o que você desejaria? Vou querer uma lula cozida ao molho madeira. Meu Deus, o que é isso? Esse cara... Eu não sei, mas eu não sei o que é molho madeira. O que você bota mais madeira na panela? O que é esse cara? Vou querer um frango assado mais tranquilo. Desejo peixe frito com batatas. Nada não, moço. Você vai querer alguma coisa? Senhora, desejo cogumelos estufados, por favor. Meu Deus. E vim parar na primeira classe e nem sei porquê. Me viu um zoiudo. O que é zoiudo, Mike? Zoiudo é o frito, Peck. Não conhece, não. Frito? Frito o quê, Mike? O que é frito? O frito. O frito. Ah, o frito, Mike. A gente tem essas coisas aqui na primeira classe, moço? Ó, tem o frango assado. Ok, vou colocar o frango assado pro cara. Quem queria o frango assado mesmo era o senhor, né? Vou pegar a lula, o molho madeira. Aqui pega a lula, o molho madeira. O zoiudo. Aqui achei o zoiudo. Achei o zoiudo. O zoiudo é o ovão. O ovão frito. O ovão frito. Cogumelos estufados, Mike. Encontrei um cogumelos estufado. Quem queria era a senhora aqui, não é? Essa mulher é de verde. Essa aqui não quer nada. Eu vou dar uma balinha pra ela. Esse cara aqui quer um... Esse cara tá olhando com a cara meio ruim, Mike. Vem cá pra você ver. Vem cá pra você ver. Ele tá meio bravo, né? Olha aqui, olha o cantinho. Peixe frito com batata, Mike. Ele quer. Aqui, ó. Peixe frito com batata. Ah, boa. Entrega aí. Ok, Mike. Vamos então voltar lá pra dar um aviso geral pra todos os... Pra toda a tripulação, ok? Vamos lá, então. Senhores, espero que tenham servido aí com o nosso serviço de bordo. Dentro de instantes, alguns minutos, passaremos recolhendo os lixinhos, ok? Espero que todos guardem os lixinhos. E assim também que, ingerirem seus alimentos, coloquem a sua poltrona... Desculpa, coloquem, fechem e travem a mesinha, ok? Muito obrigado por escolher, Mike Airlines. Cuspindo distâncias, encurtando caminhos. É isso aí. Ok, Mike. Eu tô cansado, moço. Não quero mais, não. Tô cansado, hein? Eu não pensei que, sei lá, ia cansar tanto. Né? Serviço de comissão de bordo é bem... Sei lá, sem graça. A gente não pode nem olhar pela janela pra ver, sei lá, o avião voando, moço. Eu vou comer essa balinha aqui e depois a gente vai falar. Tá, quando é o tempo? Ok, moço. Daqui a alguns minutos a gente passa pra recolher o lixo. Obrigado. E aí, moço. Alguma notícia, Mike? A gente tá chegando perto? Então, por ser com o piloto, moço, ele vai pousar em Joanesburgo, África do Sul. Ok, 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 ok. Vamos avisar, então. Boa tarde, tripulação. Gostaríamos de avisar que dentro de instantes estaremos pousando na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Quero, por gentileza, colocar os lixinhos do serviço de bordo em cima da mesinha que passaríamos para recolher. Muito obrigado também por escolher Mike Airlines como sua companhia aérea. Cuspiram distâncias e cortando caminhos. Meu Deus, eu odeio essa frase, Mike. Eu tenho que mudar esse logo, mas enfim. Eu recolho da direita pra que você recolhe da esquerda. Ok, vamos lá, então. Obrigado, bom dia. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ok, Mike, eu acho que eu peguei o lixinho, é isso, né? É isso, moço. Tem que jogar no lixo. Ok, Mike, então vamos jogar no lixo aí. Seguinte, moço. Deixa eu vir jogar aqui no lixo. Aí, ok. Beleza. Aí, limpamos o lixo. Seguinte, Mike. Vamos agora sentar e esperar o avião pousar. Ai, Beck. O quê? Ai, tem licença, 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 licença. O quê, o quê, o quê? Aquela balinha, Beck. Ai, meu Deus. Mike, vambora, Mike. Daqui a pouco... Meu... Meu Deus. Meu Deus, Beck. Eu não tô na situação boa. Não muito boa, se não na situação muito boa. Mike, seguinte, daqui a alguns minutos a gente vai pousar. Eu acho que era muito bom se eu tava sentado uma... Eu não vou falar mais nada. Não, eu entendi. Fica aí. Beck, tem um bom ar aí. Não tem, Mike, bom ar. Meu Deus, que vergonha. Mike, pelo amor. Mike, vamos fazer... Meu... Mike, vamos segurar um pouco aí. Esse gás. Vamos... Ó, daqui a pouco a gente tá pousando e já resolve o problema. Lembra que não é o seu corpo, então você não liga muito pra isso, não. Enfim. Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente vai pousar. Aí, galera, chegamos em Tão Jonesburgo, África do Sul. Foi por esse avião que a gente veio. Muito da hora. Agora a gente pode ir embora, Mike. Que de volta no voo pra voltar aqui no local onde a gente trabalhava como atendente. Mas é que tá, não é a nossa vida. Então eu acho muito mais proveitoso a gente, sei lá, encontrar algum cantinho aqui e dormir pra quando a gente acordar, já acordar em outra vida, né, moço? O que você acha? Ah, eu vou dormir aqui pra acordar em outro lugar, né? Porque essa vida de comissário é muito cansativa, moço. Caramba. Demais, né? Oi, bom dia, muito obrigado, bom dia, bom dia. Essa vida é a minha, eu tô nem pra vocês, não. Até mais pra vocês, eu vou embora. Você tá louco, Mike? Enfim. Mas de qualquer jeito, galera, se você gostou desse vídeo aqui, onde a gente trabalhou aí como comissários de bordo em um avião, deixa em favorito. Lembrando que você pode conferir na descrição do vídeo mais episódios mudando de vida, onde cada episódio a gente muda de vida e vive uma vida nova, né, moço? Isso mesmo, galera. Se você gostou, bala, like. E até mais. Falou. Tchau. Tchau.